É evidente que a preocupação maior de todos nesse país é com esta monumental crise e o debate deve priorizar exatamente a busca de alternativas, de soluções para a superação desta crise gigantesca que aflige o povo brasileiro. Mas há questões pontuais que são decorrência desta crise. Eu estive na última sexta-feira no município de Guaíra, no Paraná, no encontro de agricultores, de lideranças rurais, no chamado Caminhos da Soja, organizado pela Apro Soja Paraná e Apro Soja Brasil, sob a liderança do José Eduardo, que me honrou com o convite para participar deste evento. E lá ouvimos a preocupação de todos com as invasões que continuam a ocorrer naquela região. Aliás, como decorrência, sobretudo, dessa desorganização do governo brasileiro. A desorganização administrativa no âmbito do governo da União estimula o desrespeito à lei no interior do país. É o que se verifica no município de Guaíra, em outros municípios do Paraná e de outros estados, com invasões, neste caso, de indígenas guaranis, que destroem as sedes das propriedades, destroem muitas vezes as lavouras, provocando prejuízos enormes a produtores rurais, a proprietários rurais daquela região. Com a ausência do governo, não há presença do governo no gerenciamento desta crise, na busca do entendimento entre as partes para evitar a violência e a afronta à legislação. Não é só Guaíra, eu recebo ainda agora a manifestação do município de Quedas de Iguaçu, do prefeito Edson Juscemar Prado e do presidente da Câmara de Quedas de Iguaçu, Osni Soares da Silva, preocupados com o tumulto que há na cidade. O Movimento Sem Terra reivindicando o assentamento e, de outro lado, os funcionários da empresa Araupel, indústria madeireira, reivindicando a preservação dos seus empregos. Um conflito entre trabalhadores, trabalhadores sem terra, trabalhadores da indústria madeireira. O vereador destaca, o vereador Osni, que a população local encontra-se refém da inércia dos governos federal e estadual, seja quanto ao cumprimento da legislação vigente, quanto à definição das terras destinadas aos assentamentos, inserida num processo de reforma agrária. O que falta é competência do governo que não estabelece a organização necessária para que o ambiente seja de paz no município. O apelo é no sentido de que as autoridades competentes tomem providência. E, por isso, nós estamos encaminhando ao ministro da Casa Civil, ao ministro da Justiça, ao ministro do Desenvolvimento Agrário, ao ouvidor agrário, ao secretário de Segurança do Paraná, um relatório sobre os fatos que ocorrem no município de Quedas do Iguaçu, pedindo imediatas, urgentes e rigorosas providências para restabelecer o clima de tranquilidade naquela cidade. Nestes dias, manifestações ocorreram nas ruas de Quedas do Iguaçu, protestando exatamente contra esta leniência oficial do governo em relação ao clima de insegurança que se estabeleceu na cidade. Portanto, senhor presidente, este é o apelo que formulamos desta tribuna.